O caso da mãe que teve o carro roubado com o filho de três meses dentro. O repórter Alex Barbosa acompanhou todo o caso desde cedo e mostra o ato heróico de dois taxistas que garantiram um final feliz para essa história. Foram os 20 minutos mais longos da vida da dona Sandra, a mãe do Arthur, de apenas três meses. Eu acredito que não se passou 20 minutos, mas para mim foi um dia todo, parece. Sabe? Horrível, horrível. Foi uma questão de segundos. A mãe deixou o carro estacionado aqui na frente da casa dela com a chave no contato e a criança dentro, enquanto ia buscar alguma coisa que havia esquecido. Quando saiu, percebeu que o carro tinha acabado de ser roubado e ainda virava a esquina. Desesperada, a mãe saiu à procura de ajuda e encontrou um taxista que estava parado ali atendendo a um outro chamado. Então os dois, taxista e mãe, foram atrás do bandido que levava o carro e a criança. O taxista prefere não aparecer com medo do bandido. Veio a mulher correndo, que tinham acabado de levar o carro dela com a criança dentro, e daí ele virou as esquinas ali, nós foi atrás e andamos em várias ruas. Durante a perseguição, o motorista de táxi passou um alerta pelo rádio para os colegas, falando das características do carro que foi roubado com a criança dentro. Este taxista então, assim que ouviu o alerta, deu de cara com o bandido. E não pensou duas vezes. Tentei abordar, mas aí como fui surpreendido, o rapaz estava armado, eu desci a rua e vim ao contrário para tentar pegar ele ao contrário. O carro foi levado pelo bandido, mas ficou o mais importante. E em pouco tempo o bebê já estava de novo nos braços da mãe. Isso aqui eu não apreço que pague isso aqui. Não há dinheiro no mundo. Isso era o mais importante para mim, ele estar aqui.